Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso canal Tio Pedro, pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tio Pedro e hoje o Tempo da TV destaca uma atriz, né, o Tempo da TV, atores em carreira, em carreira, né, e lembrando a vocês que é muito bom estar aqui com vocês, ontem fiquei emocionadíssimo, né, pelo vídeo que eu fiz ontem dos atores e atrizes que já nos deixaram recentemente, é muito emocionante, gente, porque são atores que fazem falta, e hoje, falar dessa atriz, né, essa atriz começou jovem, né, na década de 70, a atriz Hélida Lastorina, né, pra quem não lembra da Hélida Lastorina, ela iniciou na novela Pecado Rasgado, é, na novela Pecado Rasgado, ela começou a carreira dela e fez várias novelas com Pompom Beijo Beijo, nossa, tantas novelas, né, tantos momentos com Hélida Lastorina, e agora ela, além de atriz, é dubladora, Hélida Lastorina, atriz dubladora, ela participou também, é, dos Trapalhões também, é, fazia aquela parte do sorteio das cartas, ela com Cadu Moliterno, né, pra quem lembra aí, então, uma atriz muito marcante, e eu vou mostrar já já algumas coisas que Hélida Lastorina já fez na TV, beleza? Então, aguardem que eu já volto. Vamos começar pela data de nascimento da atriz Hélida Lastorina, ela é do dia 1º de fevereiro de 1959, ela tá com 61 anos, né, é, Hélida Lastorina, Si, 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 Gim, Gim, Mag, Sigmag, é, Sigmag, eu acho que até é Sigma, eu não sei se eu disse certo, não, é Sigma, tá, Seixas, L da os trabalhos que Hélida Lastorina fez, vamos lá, gente. Bem, gente, é, o primeiro trabalho que Hélida Lastorina fez na televisão, não, primeiro não, gente, aqui tá o contrário, porque aqui tá de trás pra frente, então, em 2011, ela fez aquele beijo, olha, aquele beijo, não sabia nem que ela tinha trabalhado naquele beijo. Bem, em 1900 e, desculpa, 2011, aquele beijo, 2010, ti, 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 cliente, é, cliente do, do, do costureiro, né, deixa eu passar aqui, deixa eu ver pra gente vir aqui, oi, peraí, ah, cara, cliente de Jacleclé, Cliente de Jacleclé, olha aqui, ó, participação especial, tá, então, foi o segundo trabalho de Hélida Lastorina, então, vamos ao próximo, o próximo trabalho de Hélida Lastorina foi em 2008, Negócio da China, é, ela fez a Vera, Negócio da China, ela fez a Vera, depois, em 2004, ela fez Brava Gente, ela fez a, ou nesse fora, ou nesse fora, né, é, em 2003, fez, ela fez chocolate com pimenta, peraí, deixa eu botar aqui, peraí, ela fez a mãe de Fabrício, ó, fez a mãe de Fabrício, participação especial, olha, gente, depois de chocolate com pimenta, em 2000, 2000 e 90, é, desculpa, 1992, ela fez Anos Rebeldes, Ângela, 92 Anos Rebeldes, depois, 88, ela fez Os Trapalhões, tá, depois, em 1984, Livre Para Voar, Tuca, depois, em 1983, ela fez Pompom, Beijo, Beijo, Duda, depois, em 1981, ela fez O Amor é Nosso, fez a Charlene, 1980, ela fez Marina, a Vera, 1978, finalmente, Pecado Rasgado, foi o início da carreira dela, né, em 1978, foi Pecado Rasgado, a nossa querida atriz Hélida Laistorina, que agora é dubladora, vamos lá, pra encerrar o vídeo, gente, bem, gente, vocês puderam conferir aí, mais uma atriz da teledramaturgia brasileira, atriz em carreira, que foi a atriz Hélida Laistorina, prometendo voltar na próxima sexta com vocês, né, com mais um, né, quadro, O Tempo da TV, segunda edição, beleza, então, um beijo carinhoso, do tio Pedro pra vocês, e até a próxima, obrigado, gente, partiu!